Bem-vindo ao 44 Moments. Alisson diz que Mercedes é invejada por outras equipes, e Verstappen diz que não sente falta dos duelos com Hamilton. A temporada 2023 da Fórmula 1 começou de forma desafiadora para Mercedes, mas ao longo do ano, o desempenho do W14 de Lewis Hamilton e George Russell melhorou gradualmente. Agora, ao refletir sobre um ano cheio de eventos para a equipe, James Alisson compartilhou suas impressões. O P2 foi o limite máximo do que a equipe poderia alcançar este ano. Fizemos um bom trabalho para chegar lá. Isso realmente foi surpreendentemente bom, embora esteja em conflito com o nosso desejo de ser inequivocamente a melhor equipe, disse Alisson. A equipe é composta por engenheiros muito competentes, uma operação que causaria inveja em muitas equipes, apesar de alguns erros cometidos ao longo do ano, e uma dupla de pilotos que, penso eu, todas as equipes olhariam com olhos invejosos também. Temos em um de nossos pilotos, talvez a pessoa mais bem-sucedida que já se sentou atrás do volante de um carro de corrida, Lewis Hamilton, e no outro, um jovem muito promissor, George Russell. Somos uma equipe muito afortunada. Precisamos fazer essa boa sorte contar no próximo ano, e esperançosamente superar o P2, concluiu Alisson. Depois de ter que lutar contra Lewis Hamilton em uma batalha acirrada pelo título em 2021, nos dois anos seguintes Max Verstappen desfrutou de um período de domínio completo sobre o resto do campo da Fórmula 1. Questionado se sente falta dos encontros próximos que teve com Lewis na pista, Max disse que não. Não sinto falta dos duelos com ele. Estou feliz com a forma como esta temporada foi. Claro que aprecio os duelos que tivemos, mas agora aprecio acima de tudo os sucessos que podemos comemorar como equipe. Não ganhar 45 vezes seguidas aconteceu comigo também. De vez em quando eu conseguia vencer. Bom, períodos assim podem acontecer, mas prefiro não pensar nisso. Por que eles devoram a energia necessária em você, disse Verstappen ao Blick. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.